E se a gente te dissesse que aquele plano que você está namorando há dias está com um super descontão? Assinando hoje você paga apenas 50 reais na primeira mensalidade. Isso mesmo, não é brincadeira, mas é somente hoje. Queremos realizar aquele seu sonho de ter uma internet de alta qualidade. Não perca tempo, venha para a MS Fibra.